Quem quiser ter o desconto de 17% no pagamento do Imposto Predial Territorial Urbano e PTU em Nova Mutum precisa estar atento à data de vencimento que acontece amanhã. Não há necessidade de vir até a Prefeitura, as parcelas estão disponíveis no site da Prefeitura. É só entrar no atalho de PTU, digitar o CPF, que terá a opção de pagamento à vista para amanhã com 17%. Também dia 10 de março com 15% e depois 12 de abril com 12%. E ainda a opção de pagar parcelado em seis vezes com a primeira parcela vencendo em 12 de abril. Só reforçando que o maior desconto é amanhã, dia 10, com 17% de desconto. Se a pessoa tiver alguma dificuldade, pode vir até a Prefeitura ou pode ligar que a gente estará atendendo. A opção vale para os contribuintes que optarem pelo sistema de missão das guias online, através do portal oficial do município. A estimativa da Secretaria de Finanças e Orçamento é arrecadar entre 60% e 70% do valor lançado com as três opções de pagamento em cota única. O montante lançado para 2021 gira em torno de 11 milhões de reais. Para aquelas pessoas que não fizeram pagamento do IPTU em anos anteriores e estão inadimplentes, há uma forma para regularizar a situação. Anos anteriores a gente tem o parcelamento em dez vezes, então a pessoa pode se dirigir à tributação ou entrar em contato, também pode parcelar em dez vezes e ficar regular.